Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né gente? Todos com bastante saúde e sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso canal Receitas Econômicas Vilma Soares, tá? Vamos fazer hoje um quibe, um quibe de forno, quibe assado, né? Porque é mais saudável, é muito gostoso, com arroz feito na hora é maravilhoso, né? Então vamos fazer. Aí gente, ó, aqui eu comecei a fazer ontem à noite, bem tarde, mas coloquei os ingredientes, aí começou a me dar uma tosse, me deu uma crise de tosse, aí eu parei, deixei para hoje, cobri com filme certinho, coloquei na geladeira e vou fazer agora para nós, tá bom? Aqui tem 250 gramas de trigo, eu coloquei um pouquinho mais de meio litro de água, porque eu mornei bem a água e coloquei nele, pode até ser um litro, viu? Se quiser, quanto mais ele macio, melhor. Aí coloquei de molho, deixei por 40 minutos ou 50 e varei, o tanto que você quiser, é igual eu falo, quanto mais ele tiver macio, melhor, né? E aí gente, coloquei a carne, porque ele chupa toda a água, ele fica sequinho, coloquei aqui 600 gramas de carne moída, uma carne mais sem gordura, não pode ter gordura, né? Eu coloquei um acém, bem limpinho, moído, bem fininho, maravilhoso esse acém, tá? E aí coloquei um pouquinho de alho, o tempero é o seu, né? O tempero a gosto, o sal, eu pus uma colher de chá de sal, o tempero é a gosto, você pode pôr pimenta do reino, eu não uso, mas você pode pôr, pode pôr o que quiser aqui, de tempero do seu gosto, tá bom? E coloquei o cheiro verde, agora eu vou dar uma amassada com a mão, amassar com a mão mesmo, né? Eu já lavei a mão, tá limpinha a minha mão, agora eu vou amassar bem, ó. Quem quiser passar na máquina de moer também pode, mas eu não passo porque eu não tenho máquina não de moer carne, né? Então a gente vai fazendo assim, ó, o braço não ajuda não, mas eu vou parando, viu? Então, aí eu vou dar um tempinho aqui até a massa tá no ponto, a hora que a massa tiver no ponto, eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, a massa tá prontinha, ó, tá prontinha a massa, eu coloquei aqui, esqueci de falar, uma cebola média, cortadinha bem fininha, tá? Agora aqui, pessoal, eu passei azeite numa forma e vou colocar o quibe, a massa do quibe aqui nessa forma, tá? Vou abrir bem ele aqui, ó. Bem gostoso, né, pessoal? Então, agora, eu vou fazer isso aqui, daqui a pouco eu volto. Pessoal, eu gosto de colocar aqui no meio de recheio aqui do quibe, eu fiz um molho com dois tomates, um pouquinho de molho de tomate e cheiro verde, bom, cebolinha, né? Eu gosto de colocar aqui, ó. Fica muito gostoso, viu, pessoal? Fica bom, mas bom mesmo. Só um pouquinho, só pra dar um... um saborzinho gostoso do molho. Muito gostoso, né, gente? Agora, eu vou espalhar aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de mussarela. Pouca coisa. E outra coisa, gente, eu vou falar pra vocês, que aqui em casa eu quase não coloco hortelã, tem gente que não gosta do quibe com hortelã. Então, eu não coloquei hortelã, tá? Aí, agora eu vou pôr o mançarela aqui, ó, e pôr a outra camada de... de trigo, de quibe. Aí, é só pra dar um gosto, sabe? Não é muita coisa, não. Só pra dar um saborzinho, ó. Viu? Pronto, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Ó, gente, só um pouquinho de mussarela, só pra... pra dar um sabor, tá? Só um pouquinho mesmo. Agora, eu venho com a massa, né? E coloco por cima aqui, ó. Vou cobrir a mussarela. Vou terminar e já mostro pra vocês. Pessoal, ó, tá prontinho? Agora eu vou dar uma riscadinha nele, que é bonitinho, né? É bom dar uma riscadinha nele, assim, ó. Aí a gente coloca o... um pouquinho de azeite, né? Fica bem saboroso. Né, pessoal? Faz aí, viu, gente? Faz aí... porque é... é muito saudável, né? É saudável, fácil... muito econômico de fazer também. Ai, que bonitinho que fica, né? aí já sai uns quadradinhos, ó. Muito bom de fazer. Fácil e econômico. faz e me fala aí nos comentários. Aí, o forno já tá ligadinho. O forno já tá ligado. A gente... coloca no forno agora. Fica aí uns 40 minutos. Viu? Agora eu vou colocar um pouquinho de... de azeite. Ó. só pra dar uma molhadinha no fundo dele, né? É isso aí. Então, pessoal, agora eu vou levar pro forno. E daqui a pouco eu trago ele prontinho pra gente degustar, tá bom? Pessoal, tá pronto o quibe? Maravilhoso. O cheiro tá... Tá um cheiro maravilhoso aqui na minha cozinha, viu? Então, pessoal, aí tá o quibe pronto. É... Eu fiz os cortinhos, coloquei azeite, né? E agora eu joguei um tomatezinho, não é por nada. Só pra dar uma vista bonita, né? Então, aqui, ó. Vamos cortar? Vamos cortar pra ver como ficou, né, pessoal? Tá muito quente. Olha, gente. Olha que gostoso. Olha que maravilha. Olha só. Ó. Vem cheio de dentro, né? Ó, mussarela. Eu pus muito pouquinho, porque é bombeira por demais. Eu não gosto, ó. Viu? Viu? Ai, que beleza, ó. Tá, pessoal? Faz aí e me fala, gente, ó. De qual cidade que vocês estão me seguindo, de qual cidade, meus inscritos, me falam também. Eu gosto de saber até onde meus vídeos estão chegando e gosto de saber, pra dar um alô, mandar um beijo especial. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí, gente, ó. O nosso vídeo de hoje foi este, né? Espero que vocês gostem. Um beijo no coração de todos que acompanham o nosso canal. Fiquem todos com Deus. E um beijo. Tchau!